E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fornecer a explicação, estou aqui no hotel, aqui que estou viajando a trabalho Fornecer a explicação para vocês que o pessoal está com muita dúvida aí sobre o HPF e o LPF, a chavinha do módulo HPF e LPF Full Vamos lá, vou tentar ser o mais claro possível Alto-falante, emborrachado, subwoofer, qualquer alto-falante não seja de alto-falante seco ou woofer O pessoal depende da região, como vocês conhecem, a chavinha fica no LPF, Low Pass Filter Que vai ser LPF, ela tem um corto ali para baixo No seu rádio também, tem o LPF ali do subwoofer, que você coloca em 200, vai tocar frequência apenas de 200 para baixo Se você colocar em 100, vai tocar frequência apenas de 100 Hz para baixo Vamos lá, Full O Full eu aconselho você a usar quando? Quando você tiver um crossover ou quando você tiver um processador de áudio Neste caso, apenas você use o Full do seu módulo Tem um módulo que o Full dele é a chavinha no meio ali, que está escrito Full E os módulos que são mais modernos agora O Full você deixa o High Pass no mínimo e o Low Pass no máximo Esse é o Full E agora vamos lá, alto-falante seco e corneta Ou woofer e corneta e tweeter, drive, qualquer coisa A chavinha fica no HPF, que vai ser aquele corte ali para cima Aí você vê, se o seu rádio for independente da saída, você coloca ali E deixa no máximo lá, que é o corte máximo que tem Então, bem simples, um vídeo aí, tipo um remake, eu já tinha feito isso aí no Power One Chavinha, emborrachado, subwoofer, chavinha LPF Eu já tinha falado isso no vídeo do Power One Então é bem simples, recapitulando Subwoofer, ou emborrachado, ou woofer Como o pessoal conhece aí, chavinha no LPF Se o seu módulo for aqueles de chavinha Full, apenas para crossover e processador de áudio E HPF para woofer e para drives e super tweeter Corneta, drives, como você gosta de chamar aí Então, esse foi mais um vídeo, espero que você tenha gostado aí Se você gostou do vídeo aí, ou entendeu alguma coisa aí Qualquer dúvida aí, deixa os comentários aí Deixa aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos aí E até o próximo vídeo